90 anos em sua danada e ainda com cara e corpinho de 20 atraente e cobiçada por gente de todo o país a terceira mais jovem do brasil a capital que acolhe emprega cuida um pedaço de minas outro de são paulo uma lasca generosa do sul e do norte dos vizinhos do centro-oeste uma fatia imensa do nordeste a doce namorada que todo mundo queria ter e escolheu casar com todo mundo que transformou todo mundo orgulhosamente goianiense como seu namorado queria te dizer ao pé do ouvido feliz aniversário sua linda homenagem da record tv goiás a capital mais bonita do brasil o